Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e já está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com todos os governadores da Amazônia Legal para discutir o desenvolvimento sustentável da região e medidas para combater as queimadas na Amazônia. Compreceram à reunião todos os governadores da Amazônia Legal, que inclui os estados da região norte e ainda o Maranhão e o Mato Grosso. A pedido do presidente, toda reunião foi transmitida ao vivo pela TV, rádio e redes sociais. A ideia do governo foi dividir esse momento com todos os brasileiros. De modo transparente, cada governador pôde falar dos problemas enfrentados e fazer reivindicações. Pegar a Amazônia Legal e ter um olhar realmente para toda ela. A gente tem que pensar nas pessoas que dependem dela também para sobreviver e dependem de trabalho para sobreviver. É possível você explorar a floresta de forma sustentável, de fazer o manejo da madeira, por exemplo. A disposição pelo diálogo demonstrada pelo governo federal no enfrentamento das queimadas foi um dos pontos destacados pelos governadores do Pará e do Maranhão. Evidentemente, essa cooperação entre o Estado e o governo federal deve se intensificar. É o nosso desejo que isso ocorra. Todos nós temos que estar imbuídos no intuito de assegurar com que saiamos desse processo de crise. O presidente Bolsonaro disse que, nesse momento, é preciso mostrar ao mundo o trabalho realizado no Brasil pela preservação das florestas. E informou que deve enviar ao Congresso um pacote de medidas que propõem mudanças na legislação no que diz respeito à Amazônia. Esse documento será feito até quinta-feira pelo ministro Onyx Lorenzoni e nós, se Deus quiser, venceremos essa etapa. O que tem que ser feito e é que vai ser mudado. Vamos mudar. Estamos preocupados com o mundo, sim. Mas, em primeiro lugar, com nós, com o nosso povo, com o nosso movimento e com a nossa pátria. Quem nunca ficou na dúvida se uma informação sobre saúde que chegou pelo WhatsApp ou por e-mail era verdade ou não? Tem gente que, mesmo sem ter certeza, compartilha a mensagem com amigos, parentes. O serviço Saúde Sem Fake News, do Ministério da Saúde, que recebe mensagens da população para checar essas informações, comemora um ano com diversas dúvidas esclarecidas. Há um ano, o brasileiro tem à mão uma ferramenta oficial do Ministério da Saúde para checar se aquelas informações que recebeu por e-mail ou por grupos de WhatsApp são verdadeiras ou boatos da internet. Vacina causa autismo? Chá de erva doce mata mesmo o vírus da gripe? Essas são apenas algumas notícias falsas, chamadas fake news, muito compartilhadas pelas redes sociais e que são desmentidas pelo canal do Ministério da Saúde. Qualquer pessoa pode mandar uma mensagem por WhatsApp e checar se a informação é verdadeira. Em um ano, o Ministério da Saúde já recebeu mais de 12 mil mensagens com dúvidas. Eu já usei o fake da saúde por várias vezes, né, para não serem enganadas com essas notícias falsas que rolam nas mídias sociais, WhatsApp, Facebook. É um serviço que a gente criou para conversar diretamente com o cidadão na plataforma onde essas notícias falsas mais circulam. Ao receber a mensagem, os profissionais de comunicação checam a veracidade da informação com as áreas técnicas da pasta. Até o momento, das 12.200 dúvidas que receberam, já foram respondidas 11.500 que geraram o esclarecimento de 104 diferentes fake news. E esses esclarecimentos estão no site do Ministério. É isso mesmo, temos que checar sempre as informações. O governo agora fica por aqui. Uma boa noite para você. O governo agora fica por aqui.